Música Legal gente, estamos de volta, hora certa aí no vídeo. Walter Kuko, coloca um reloginho pra gente, por favor, esse menino. Isso aí, 5 horas 36 minutos, deixa eu dar um recado pra você de casa. Primeiro eu quero colocar uma logomarca aqui de uma moda feminina fantástica que existe aqui em Curitiba. É a Otero Plus Size Moda Feminina, olha só. A Otero é uma loja da fábrica, ok gente? Lá você vai encontrar classe, estilo, muito bom gosto, qualidade e também variedade. A Otero, como eu já disse, é loja da fábrica. Ela vende no atacado. A Otero atende quem? Logista e também revendedoras. Pra você logista, é uma oportunidade pra você renovar as prateleiras da sua loja e fidelizar o seu cliente. E pra você revendedora, pra você sacoleira, é uma oportunidade pra quê? Pra fidelizar as suas clientes. Bom, né? Olha quantas vantagens você tem em vender a Otero. Excelente margem de lucro, sistema de troca diferenciado. Todo dia tem novidade na Otero. Lembrando, a Otero é moda Plus Size ao Slim. Olha só, tamanhos que vão do 36 ao 58. Não tem nada igual, né? Onde é que fica? Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 5034, ali no bairro Boqueirão. Você pode ligar agora pra fazer o seu cadastro. É o 3075-0345. E você também pode consultar o site. Otero Plus Size.com.br É a oportunidade pra você conseguir a sua independência financeira. Bacana? Vendendo roupa, que é o que as mulheres adoram. Otero Plus Size, moda feminina. Qualidade e bom gosto pra mulher brasileira. Ok? Daiane Boy. Tudo bem, Lário? Tudo ótimo. Pois é, mas eu voltei. Hoje você trouxe a mamãe. Trouxe a minha mãe. A tua mãe que é boy, né? Minha mãe. Sobrenome boy. Bacana, né? Daiane Boy, então, é o nome artístico e nome de família. Isso. Daiane Boy Escora. Quem escora? O papai? Meu pai escora lá em casa, né? Legal. Ele que escora? Ele que escora. Pai, patrocinador, apoiador. Tudo, né? Tudo. A Daiane tava me contando que começou a cantar desde bebezinha. É. Já na barriga da mãe? Praticamente. Praticamente? É isso? Não dá pra falar pequena, né, Mário? Não. 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 Porque ela ainda é pequena. Digamos que ela é feita na medida certa. Que bom. É isso? É isso. Como é que você começou a cantar, Daiane? Eu comecei... Eu sou cantora gospel, né? Ok. Comecei a cantar na igreja com três anos de idade. Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus em Colombo. Colombo. E você começou aonde? Comecei em Curitiba mesmo. Curitiba. Quem que é o pastor lá? Edilson Siqueira. É o pastor lá de Colombo. Colombo. Uhum. E comecei a cantar... Você diz congrega. É esse o termo? Isso. O que é congregar? Eu faço parte daquela igreja. Ah, isso. Sou membro daquela igreja. Porque eu canto em todas as igrejas, até a igreja católica. Mas você só vai lá pra cantar ou você participa da... Não, eu participo... Da igreja. Do culto. Do culto. Uhum. É isso? Isso. O que mais? Então, comecei a cantar com três anos e foi indo. E meus pais achavam que eu cantava bonitinho, né? E falaram, vamos investir nessa menina. E eu já canto aí. E comecei a cantar profissionalmente com 15 anos. Já tem um pouco mais de 10 anos. Eu tô ficando velha. Que legal, hein? Você compõe suas canções? Não. Não? Eu tenho compositores que fazem canções pra mim, né? Por que você não compõe? Olha, compor é como se fosse um dom, né? Na verdade, é um dom. Cada qual com seu dom. É, eu ainda não. Já tentei. O seu é a voz. Mas na hora certa pode aparecer alguma coisa. Daiane Boy, o que é uma música gospel? Eu pergunto hoje porque a música gospel, ela... Ela ganhou um espaço muito grande na mídia, né? Muito grande. E até então, nós ouvíamos, não era nem termo gospel, nós ouvíamos, ah, é uma música evangélica. Tô falando mentira? Não. Não, né? Falar, ah, é música evangélica. Não é isso? Isso. E a gente não tinha essa oportunidade que você dá aqui hoje. Eu já vi algumas vezes. E até outros programas, né? Tinha música gospel como, ah, é cafona, é chata, não vamos convidar. É mais ou menos isso que era, né? Qual foi o grande divisor d'águas que permitiu que a música gospel, assim como a secular, ganhasse espaço e dividissem as mesmas faixas de rádio, os mesmos canais de TV? Eu acho que veio cantores abrindo portas, né? Tem um nome icônico aí que você possa citar ou não? Eu acho que uma que abriu muita porta pra gente mesmo é a Aline Barros, né? A Aline Barros. Foi, ela começou indo em Xuxa e tal, né? Temos também o Regis Danese que todo mundo conhece. Entra na minha cara. Essa música lá, Gerson? O que você quer aqui, Gerson? Vem. O que você quer aqui? Ele veio... Ele veio... Essa música lá, já que ela lembrou, você tem que sim, procura lá, Regis Danese. Ou da Aline Barros. Isso. Então, acredito que eles foram... Que abriram muitas portas pra gente, né? Então tá. Você como artista, o que que teve na música deles que impulsionou isso? Que permitiu que a música fosse conhecida de forma mais ampla? Eu acho, na verdade, eu como uma cristã, entendo que é tudo um tempo de Deus. Um tempo, certo. Deus escolheu ele naquele momento pra abençoar as vidas. Porque a música gospel é diferente da música circular, né? A música circular fala geralmente de amor, de traição, enfim, essas coisas. E tem como objetivo enaltecer o artista. Isso. É isso? O relacionamento. O artista é o centro... Isso. Que tá ali, todos os holofotes, toda a mídia, toda a ribalta, todas as luzes. É pro intérprete, né? Isso também. É isso. A música secular tem um outro objetivo. Um outro objetivo. Nós, o gospel, nós temos o objetivo de abençoar a vida através... Eu me sinto uma abençoadora através da minha voz. E aí eu vou trazer a palavra de Deus através da música. Então, através da música, você atinge corações. Isso. As pessoas, é isso? Tem tanta gente que fala pra mim assim, Ai, olha, eu estava triste, eu ouvi sua música, me alegrei. Ou eu fui curado através de uma doença, quando eu escutei você louvar, eu fui curado. E tudo isso é Jesus que faz, né? Bom, o pastor faz o quê? Ele prega. Prega. É isso? Através de palavras, é isso, né? Isso. O cantor gospel, ele, de certa forma, então, ele faz uma pregação... Pregação com a música. Cantando. Isso. É isso? É isso. Então, quando você tá no palco, quando você tá cantando uma canção, você não só solta a sua voz, mas você coloca uma intenção naquilo que você tá fazendo? Isso. É isso? O objetivo do gospel, do evangélico em si, é abençoar quem tá ouvindo, né? Que bacana, né? E você é feliz com isso? Muito feliz. E essa música, ele quem é? Essa aí é o Regis da Neves, né? Regis da Neves. Pô, mas um pedacinho lá, Gerson. Eu não sei se essa é a mais famosa dele, não. Eu, é, aham. Hã? É essa mesmo. É isso? É, tá. Uhum. Essa música fica conhecida nacionalmente, não? E toca em todas as rádios, na verdade. E o Regis da Neves, ele tem uma história de vida bastante complexa, né? Que ele conta da sua trajetória. Ele que foi cantor da música secular, né? E aí ele, ele converteu-se, esse é o termo? Isso, converteu-se. E aí começou a cantar, tudo motivado por mudanças que ocorreram na sua vida. Isso. E aí escreveu essa música. É isso? Isso. Essa aí. Você ouvindo essa música, você pode ver que ela tem uma mensagem muito forte, né? Sim. E o que chama isso? É um resgatar? A pessoa? É. É isso? É isso mesmo. Bacana. Obrigado, Gerson. Legal. Essa é a Lili Barros. É isso? Lili Barros tem muita música bonita, né? Bacana. Quando você está cantando, o que você sente? Antes de você responder, eu vou perguntar por quê. Vou dizer por quê. Eu já vi essa moça cantando outras vezes e a gente vê que você canta, né? Canta, né? Você canta. O que você sente quando você está cantando? Primeiro, eu me sinto privilegiada pelo Senhor ter me dado esse dom, que é a voz, né? Ok. E eu me sinto uma abençoadora nesse momento. E poder abençoar as vidas privilegiadas. Acho que não tem outra palavra. Grata ao Senhor por isso. Por essa oportunidade. E eu vou contar o seguinte. A Daiane, ela canta mesmo, viu, gente? Eles não deixam a vida aqui dublar. O que ela tem aqui é o playback só com a base, né? Só com a base. Porque não tem como trazer uma banda aqui, né? Pois é. Mas a voz, eu digo, não. Eu quero ouvir a sua voz. Hoje eu cheguei e falei, vai dar pra dublar? Ele falou assim, não. Você vai cantar. Porque eu penso o seguinte, né? Independente de ser um cantor gospel, secular, é um cantor. Sim. Até eu que não canto absolutamente nada. Se eu for até um estúdio, eu saio com o DVD. Tá. Com o DVD gravado. Hoje o estúdio faz milagre. Ó, sobe e desce, né? Agudos. É igual o Photoshop, né? Igual o Photoshop. Bem dito. Qualquer um sai com o CDzinho pronto e, né, roda ali. Só aqui, só na dublagem. Agora, cantar ao vivo não é fácil, não. É. Né? Tem diferença. Tem, aham. Nós queremos ouvir você cantar. Então, eu vou cantar. Qual a canção? Vou começar com a liberdade. Liberdade. Então, Gerson, coloca a base pra nós ouvirmos a canção aqui, a voz da Daiane Boy. Até vou sair daqui do palco aqui, ó, pra deixar você sozinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? Canta aqui, Daiane Boy. Bem no centro do nosso palco aqui. Vamos lá, Gerson. Quase pronto? Vou falando com isso enquanto tá pronto aí, né? Você imagina se você não vier a base e você tiver que cantar de capela, hein? Capela. Canta a capela. Você já cantou capela? Já. Você sabe tocar violão? Eu não sei, assim, pra vida, assim, não sei. Mas é da próxima vez, dá pra gente combinar e trazer alguém pra tocar violão. Fica legal. E se a música não funcionar agora? Você sabe que televisão ao vivo acontece isso, né? E aí? Aí eu vou ter que cantar, né? Você imagina se você não fosse cantora? Só dublasse? Pois é. Daí eu ia... Que micão, hein? Maus lençóis. Eu ia dizer, ó, canta aí, você... E aí? Pois é. Aí você ia dar aquela desculpa básica. Hum, hum. Dor de garganta. Estou sem voz. Cheguei de um show. Cheguei de um show, né? Ou a mamãe que tá ali. Mamãe, socorro. Ela canta. Me ajuda. Eu achei que me ajuda. Porque você viu, até agora a música não veio. Não veio. Né? Deixa eu dar um recado pra você de casa, então. Enquanto a música da Yanniboy não chega até aqui o estúdio, eu quero falar pra você... Você tem cachorro de estimação? Tenho. Tem? Como é o nome do seu cão? Mel. Mel. Você de casa também tem o seu bichinho de estimação? Tem? Você gosta que ele viva bem, não é verdade? Que ele tem um pelo bonito, uma vida saudável e tudo isso começa no quê? Na boa alimentação. Você sabia? Tem uma ração fantástica hoje no mercado, que ela se chama pegada natural. Ó, comida para cães cozida e congelada. Qual o grande diferencial? Não tem corante, não tem conservante. É natural, é saudável. Comida congelada e cozida. E você só descongela a quantidade certa que o seu animal de estimação vai utilizar, vai comer. Bacana, né? Comida para cães cozida e congelada tem nome. Pegada natural que você encontra nos melhores pets de todo o Brasil, ok? Pronto, Gerson? Ainda não? Então, faça uma capela da música da tua vida. É, mas antes eu posso aproveitar, então, já que eu estou aqui. Pode, vai lá. O Gerson teve que vir buscar o CD. O Gerson, o Gerson é assim mesmo. Né? É, o Gerson é assim mesmo. Ele veio agora buscar o CD, por isso que não ia tocar. Tá, mas eu quero aproveitar e convidar quem está assistindo a conhecer um pouco mais da minha história entrando no meu site. Tem? Tem. Site oficial? Isso. É. Que é o www.dianiboy.com.br. O que que tem lá de bom? O que que as pessoas vão saber? Lá vão conhecer toda a minha história, tem a discografia desde o meu primeiro CD. Lá também dá pra comprar. Ó. É aí, ó. Tá vendo? Aham. Mas sabe por que não rodou? Porque nós não levamos o CD depois. Pois é. Só levamos a capa. Olha só. Por isso. Aí o Gerson, né, não ia conseguir tocar. Não ia. Mas agora tá lá, só a base. Gerson, mostra que é só a base. Não cante. Solta a base lá, Gerson. Qual a música que é? Qual a música que é? Liberdade. Liberdade. Número 11. Número 11? Isso. Então vamos lá, Gerson. Liberdade, número 11. Centro do palco aqui pra Daiane Boy. Todo mundo fala Natal, liberdade. Que a qualquer preço todos querem alcançar. Mas são muitos os que frustram os seus sonhos. Porque jamais poderão a encontrar. Eu me deito e me levanto bem tranquilo. Sinto a liberdade aqui dentro de mim. Desde que me encontrei com a verdade. Eu sou livre, vou gritar pro mundo ouvir. Eu sou livre pra viver. Eu sou livre pra sorrir. Eu sou livre pra louvar e pra servir. Eu sou livre desde quando Jesus Cristo eu encontrei. Ganhei liberdade quando eu aceitei. Eu sou livre pra viver. Eu sou livre pra sorrir. Eu sou livre pra louvar e pra servir. Eu sou livre desde quando Jesus Cristo eu encontrei. Ganhei liberdade quando eu aceitei. Onde estão os livres? Todo mundo fala Natal, liberdade E a qualquer preço todos querem alcançar Mas são muitos os que frustram os seus sonhos Porque jamais poderão a encontrar Eu me deito e me levanto bem tranquilo Sinto a liberdade aqui dentro de mim Desde que me encontrei com a verdade Eu sou livre, vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu sou livre pra sorrir Eu sou livre pra louvar e pra servir Eu sou livre desde quando Jesus Cristo eu encontrei Ganhei liberdade quando eu aceitei Eu sou livre pra viver Eu sou livre pra sorrir Eu sou livre pra louvar e pra servir Eu sou livre desde quando Jesus Cristo eu encontrei Ganhei liberdade quando eu aceitei Só vocês agora! Eu sou livre pra viver Eu sou livre pra sorrir Eu sou livre pra louvar e pra servir Eu sou livre desde quando Jesus Cristo eu encontrei Ganhei liberdade quando eu aceitei Eu sou livre pra viver Eu sou livre pra morrer Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Bonito hein, Daiane Boy? Gostou dessa? Linda canção Essa fala que nós somos livres, né? Qual é a canção da sua vida? Você cantou já várias canções no seu repertório Qual é a canção da sua vida, de todas elas que você já cantou? Eu acho que a que marcou assim a minha vida foi do primeiro CD A canta o hino da vitória Canta o hino da vitória Lembra da letra? Lembro Lembra? Quero ouvir só tua voz Sem base, sem nada Ok Vamos lá Deus não tem hora pra fazer um milagre acontecer Se for preciso Ele para, sol e lua por você Quando Ele fala, está falado Tudo tem que obedecer Ele hoje traz vitória pra você Canta o hino da vitória Canta, irmão, porque a tua luta Você acaba de vencer Canta, o hino da vitória Canta, irmão, porque a tua prova Hoje Deus vai desfazer Bonito demais, né, vossa menina, né? Bacana Vamos cantar mais um pedacinho de uma música do teu disco? Vamos Qual a faixa? Vamos cantar o Escultor 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 Que é a faixa Número? Quatro Quatro Coloca lá, Géssica Um pedacinho da música Quatro O grande escultor do céu Já chegou aqui E hoje veio especialmente Para modelar o seu ser Criou toda a anatomia do seu coração Foi Ele que fez com detalhes o que há em você Você é um lindo projeto Você é um lindo projeto que Ele fez com as mãos Com pó e água fez o barro e te desenhou De um modo tão De um modo tão minucioso De um modo tão minucioso Ele te esculpiu A obra mais perfeita antes nunca viu De dentro para fora Ele te formou E fez a estrutura e fez a estrutura exata do globo ocular Deu sensibilidade pra você chorar O grande escultor do homem é o teu Senhor Foi Ele quem te fez viver Gravou a sua digital Assim Ele só fez você E não há outro igual Foi Ele quem te construiu Foi Ele quem te escolheu No céu já foi patenteado Escultura de Deus Essa música é linda Essa é bonita, né? E essa olha sensacional Sensacional Você quer conhecer um pouco mais do trabalho dessa moça Que é a Daiane Boy Contatos Vamos lá, Daiane Pode ser pelo site mesmo O daianeboy.com.br Ou pelo telefone 4136211912 E eu estou em todas as redes sociais, né? Pode procurar Posso pedir pra você finalizar cantando essa canção? Pode Eu gosto muito dela Vamos cantar Então eu quero que você pense cantando no pessoal de casa E está assistindo Tá bom? Ok, tá bom Gente, obrigado pela companhia Encerrando o programa de hoje Com essa moça cantando pra sua alma Daianeboy Vamos lá Vamos lá O grande escultor do céu Já chegou aqui E hoje veio especialmente Pra modelar teu ser Criou toda a anatomia Do seu coração Foi ele que fez com detalhes O que há em você Você é um lindo projeto Que ele fez com as mãos Com pó e água Fez o barro E te desenhou De um modo tão minucioso Ele te esculpiu A obra mais perfeita Antes nunca viu De dentro para fora Ele te informou E fez a estrutura exata Do globo ocular Deu sensibilidade Pra você chorar O grande escultor do homem É o teu senhor Foi ele quem te fez viver Gravou a sua digital Assim ele só fez você E não há outro igual Foi ele quem te construiu Foi ele quem te escolheu No céu já foi patenteado Escultura de Deus